O mel é um alimento energético, com alto índice glicêmico, tem bastante glicose. É um alimento que tem muito nutriente, muita vitamina, inclusive vitaminas do complexo B. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, B5, B6, vitamina C. Inclusive, vários minerais. Mas, ferro, manganês, enxofre, cobre, potássio, cálcio, magnésio. É um alimento extremamente nutritivo. E o mais interessante é que a gente sabe que tem o mel clarinho, que tem um sabor mais suave, e tem o mel mais escuro. Depende muito da floração. Sim, exatamente, do tipo, exatamente, que tem vários tipos também. Bem, uma curiosidade. Quanto mais escuro o mel, maior o teor de minerais. Especialmente ferro, manganês, enxofre e potássio. Que tem uma quantidade bem maior mesmo. Chega a ser, às vezes, até o dobro da quantidade de um mel mais claro. Então, alimento com teor nutricional e fins terapêuticos, muito melhor. Para ser utilizado em períodos de convalescência, como vários colegas aí comentaram, em entrevista, é muito indicado, realmente, para a parte pulmonar, para a garganta, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, antibacteriana, analgésica, sedativa e expectorante, inclusive, Rony. Então, ele é maravilhoso. Inclusive, utilizá-lo ao invés do açúcar, né? Ele é mais nutritivo. Então, você vai ter mais pitada de saúde consumindo o mel do que o próprio açúcar. Só que tem que tomar cuidado com os diabéticos, logicamente, porque ele tem glicose. O próprio, Lisoni, ele é um produto da colmeia, né? Formado pelo exudado de resina, que as abelhas captam de algumas plantas, né? E ele é engraçado, porque o mais interessante é que elas revestem a colmeia para a ação antisséptica, né? Para evitar mesmo contaminação. Ele combate bactérias patogênicas, fortalece o sistema imunológico e ele mantém e aprimora as bactérias que são benéficas para a nossa saúde. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório, antifúngico, antisséptico, como eu falei. E uma outra coisa para a gente... E ajuda também a acne, problema de pele, artrite, garganta. É maravilhoso, né? Então, ele tem uma ação benéfica, tem uma ação anti-inflamatória, antiviral, antimicrobiana, antifúngica. Tem uma ação hepatoprotetora, protege o fígado contra, inclusive, contaminação de remédio, né? Desintoxicação. Ele ajuda na desintoxicação do fígado.